Divulgado ontem, quarta-feira, um boletim epidemiológico dos casos de Covid-19 em januária. Segundo a Vigilância de Saúde, o município tem um total de 3.527 casos confirmados positivos por meio do teste rápido e PCR, estando 3.425 casos curados e 72 óbitos confirmados para coronavírus. Neste informe, temos seis novos casos confirmados em relação ao feriado prolongado. São cinco mulheres e um homem. Os casos ocorreram nos seguintes bairros. Dois casos no bairro Cerâmica, um caso na Quinta das Mangueiras, outro no bairro Alvorada, um no bairro Joventina Mesquita de Barros e um no centro da cidade.